Bom dia, turminha do quinto ano! Estão animados para a aula hoje? Eu espero que sim. Olha lá, as atividades que nós vamos fazer hoje estão nas páginas 13 e 14 da apostila, mas antes da gente começar a mexer na apostila, escrever na apostila, eu separei essas atividades interativas lá no portal do objetivo. Então, presta atenção, as atividades que a gente vai fazer vão ser essa daqui, aí da apostila, na página 13, exercício 10. Nessa atividade, vocês vão pesquisar em casa, pesquisa no Google, ou pergunta para o papai, para a mamãe, para alguém, quando que é a Spring aqui no Brasil? Spring é primavera, isso mesmo. E daí, quando você descobrir, descobre também quando que é Spring nos Estados Unidos. Vocês vão ver que é diferente. Lembra aquela coisa da terra, do eixo da terra, tá inclinadinho assim, ó? E o hemisfério norte e o hemisfério sul tem estações do ano invertidas, opostas, não é? Então, você vai descobrir Spring, no Brasil e nos Estados Unidos, quais são os meses, e são os meses que você vai escrever aqui na linha. Quando que é o Summer, no Brasil e nos Estados Unidos, quando que é o Fall, no Brasil e nos Estados Unidos, e quando que é Winter, no Brasil e nos Estados Unidos, tá bom? Quando você fizer isso, ao invés de você preencher a apostila, eu quero que você venha aqui e jogue esse joguinho aqui, ó. O link tá aqui embaixo na descrição das atividades, tá bom? As atividades de aula, eu vou deixar esse linkzinho aqui para vocês entrarem, tá? Vai estar escrito assim, ó. Page 13 no link, tá legal? Então, quando você entrar no link, vai aparecer essa tela, você vai clicar aqui nesse botãozão aqui, ó. Click to start. E daí vão aparecer os nomes dos meses, tá vendo? Então, quando você já souber, você vai vir aqui e clicar e arrastar. Eu já vou dar uma dica e resolver a primeira para vocês, ó. Spring no Brasil começa em September. Então, eu cliquei no September e arrastei até aqui. Pronto. Aí, no meu não falou nada, porque ele tá quietinho aqui, porque a gente tá gravando. Mas no de vocês, ele vai ler. September, na hora que você colocar ali. Então, são três meses, vai, de September até novembro, não é? Então, vou clicar e arrastar. October e novembro. Aí, eu já adiantei para vocês que quando é Spring aqui, é o oposto lá no Hemisfério Norte, lá nos Estados Unidos. Então, não vai ser Spring de setembro a novembro, vai ser Fall. Isso mesmo. Então, eu vou clicar no September e arrastar aqui. Ó, October e novembro. E assim, você vai preenchendo todo o quadrinho. Quando você chegar lá no fim, ele muda para o próximo exercício, tá bom? Mas, peraí, eu quero primeiro te mostrar o próximo exercício. Então, voltando aqui para a nossa tela, com a apostila, o próximo exercício é esse daqui. Nesse exercício, vocês têm símbolos e lugares. Só que na frente do lugar tem um numerinho, né? Então, você vai ter que escrever o número nesse círculo, que corresponde ao lugar que esse símbolo representa. Então, esse do garfinho e da faquinha, o que será? Será hospital, post office, restaurant, church, theater, school. Mas, você não vai fazer primeiro na apostila, não. Você vai primeiro fazer lá naquele link. Quando você terminar de fazer aquele dos meses, vai aparecer para você esse exercício para fazer. Vou te mostrar, peraí. Então, eu acabei de preencher aquela planilhinha com as estações do ano, que eu tinha que preencher com os nomes dos meses. E daí, quando eu terminei, ele pulou para essa página aqui. Está vendo que tem uma bolinha amarela piscando ali embaixo da primeira figura? Ela está esperando eu clicar em algum desses botões aqui embaixo. Todos esses que têm o número e o nome são botões. Então, você vai clicando naqueles que correspondem às figuras onde a bolinha está piscando, tá bom? Então, para esse daqui, eu acho que é o restaurant. O que você acha? É, está meio na cara, né? Com esse prato, o garfo, a faca. Vou clicar em restaurant. Pronto. Está vendo que escreveu três aqui e a bolinha começou a clicar no próximo. Então, quando você preencher todas as bolinhas aqui com os números, ele vai aparecer para vocês todas as respostas numa página. Aí, você pega a sua apostila e copia as respostas do trabalho que você fez online. Combinado? Então, tá bom. Eu tenho mais um exercício, que é o da página 14, que eu quero mostrar para vocês. Na página 14, eu vou apagar esse daqui e vou mostrar esse exercício aqui da página 14. Se a gente estivesse na escola, eu ia falar para vocês. Pegam um amiguinho, vão trabalhar em duplas e vocês vão fazer perguntas uns para os outros e responder. Então, vai ser tipo uma conversinha, um bate-papo. Então, como a gente não pode fazer isso, eu vou pedir para você conversar com alguém aí da sua casa. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno. Então, vou colocar o caderno aqui do lado, tá bom? Dois segundinhos. Pluc. Deixa eu apagar isso aqui de trás. Pronto. Então, você vai colocar o caderno aqui do lado. E daí, lá no caderno, você vai escrever. Primeira coisa, você vai colocar o número da página. Então, você vai escrever lá. Page. 14. E daí, qual é o exercício que nós estamos fazendo? O exercício é esse aqui, ó. Talk to your friend. Talk to your friend. Então, na realidade, essa conversinha não vai ser uma conversinha. Vai ser tipo uma entrevista que você vai fazer com alguém aí da sua casa. Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai se preparar. No caderno, você vai anotar qual vai ser a pergunta que você vai fazer. Tá bom? Então, olha. Da A, eu vou perguntar alguma coisa parecida com isso. Eu posso usar qualquer cor aqui. Tá vendo que ele sugeriu black, brown, gray. Você pode perguntar white, red, qualquer cor. Mas vai perguntar dos sneakers. Tá bom? Então, eu vou anotar aqui a pergunta que eu vou fazer. Depois, eu vou trazer uma surpresa aqui, porque eu vou fazer a entrevista mesmo, hein, gente? Eu vou perguntar black, black sneakers. Anotei essa pergunta. Aí, eu deixo um espaço, gente, pra eu anotar a resposta que a pessoa vai me dar. Tá bom? E vou pra B. Na B, eu vejo o que que tem aqui. Is your t-shirt? E daí, tem um monte de cores. Eu posso escolher qualquer cor, né? Então, eu vou perguntar assim, ó. Is your t-shirt white? Eu já tô aqui pensando quem que eu vou entrevistar. Vou deixar o espaço. Pulo pra C, pra D. Agora, vocês viram que a E é pra vocês inventarem uma? Nós não vamos fazer a E. Tá bom? Vamos fazer... Se a gente fizer todas essas aqui, ó. A, B, C, D. E depois F, G, H, I. Já é suficiente. Daí, depois que você fizer a D, eu quero que vocês finjam. É brincar de fingir. Quem já brincou de lojinha em casa? Eu já brinquei. Eu brincava muito de lojinha, tá bom? Então, você vai fazer, tipo, uma brincadeira de lojinha. Você vai separar algumas coisas aí da sua casa e vai perguntar o preço. É como se a pessoa com quem você tá brincando fosse o vendedor e você fosse o comprador. Tá bom? Então, olha. Eu vou separar uma coisa que é uma peça só. Não vai ser skirt, dress e raincoat, que é meio sem jeito pra eu brincar, né? Pra eu levar e mostrar. Alguma coisa que sejam dois. E outra coisa que sejam dois que eu vou dar na mão da pessoa. Porque lembra que these é alguma coisa que tá pertinho de mim e those é alguma coisa que tá longe de mim, né? Então, olha. Eu vou segurar essa coisa. E vou segurar essa coisa pra fazer a pergunta. E essa daqui vai ser o meu entrevistado quem vai tá segurando. Quando eu fizer a pergunta, tá bom? E eu posso dar alguma coisa na mão dessa pessoa. Ou eu perguntar alguma coisa que a pessoa tá vestindo. Para perguntar de uma coisa só. Então, olha. Vai ter duas coisas que eu que vou tá segurando. E duas que a pessoa vai estar segurando. Presta atenção que nessa daqui tem que ser uma coisa só. Nessa daqui tem que ser mais de uma. Nessa daqui tem que ser mais de uma. E nessa daqui uma coisa só. Eu vou escrever todas as perguntas aqui no caderno. E daí eu vou fazer a entrevista. E daí a pessoa vai respondendo pra mim e eu vou anotando aqui. Tá legal? Então, faz isso. Mais tarde eu vou publicar a correção de todos os exercícios. Eu vou trazer uma surpresa aqui na entrevista. Tá legal? Mãos à obra aí, gente.